Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Achei a coragem e estou aqui Estou aqui, sou um pataço de balas e junta-te a mim Junta-te a mim, nesta longa viaja e vamos curtir Vamos curtir, vamos sempre à frente, junta-te a mim Resisto, há cento-feitos nesta viagem Resisto, não dou nada por pervido Resisto, chute-te a mim, vai comigo Resisto, aqui, resisto Junte-te a mim, junte-te a mim, junte-te a mim Junte-te a mim, junte-te a mim, junte-te a mim Junte-te a mim